Fala galera, eu sou o Natalio Nicoló do Projeto Tem Abelha no Meu Jardim Estou aqui no Parque Cientec e quero fazer um convite especial para vocês Domingo agora, dia 7 de novembro, a gente vai estar voltando com os nossos eventos presenciais Isso mesmo, o Parque Cientec abriu as suas portas para nós voltarmos com os nossos eventos mensais Todo primeiro domingo do mês nós vamos estar aqui recebendo vocês no Parque Cientec E a primeira data é domingo agora, dia 7 de novembro Venha para cá, venha conhecer o nosso projeto, venha aprender das nossas abelhas Tirar suas dúvidas e passar uma manhã de domingo incrível neste ambiente que a gente tem aqui O Parque Cientec é um lugar de mata preservada, onde você vai ver coisas que você nem imagina que existem na capital Eu espero vocês agora, domingo, dia 7 de novembro, às 9 horas Acompanhe todas as informações na descrição do link Clique em curtir, compartilhe e ajude a divulgar e trazer mais gente para conhecer as nossas abelhas Valeu!